Tentaram apagar, passar uma borracha no que Deus escreveu em uma página em branco pra você Deus, ele pegou uma página em branco e ele escreveu várias linhas que ele fez nessa página em branco Milhares de vitórias que ele tem pra te entregar, milhares de bênçãos Ele pega uma página em branco, ele começa a fazer milhares de linhas nessa página em branco e ele começa a escrever Só que tem alguém que te persegue, você é alguém muito perseguido, você é alguém muito perseguida Essa pessoa pegou a borracha da inveja, essa pessoa pegou a borracha da mandinga Essa pessoa pegou a borracha do olho grande, essa pessoa pegou a borracha do olho gordo Essa pessoa pegou a borracha da maldição, essa pessoa pegou a borracha da oração contrária, a borracha do jejum contrário A borracha do propósito contrário, a borracha da feitiçaria, do encantamento E ela começou a tentar apagar a sua história Você tem sentido as retaliações dessa inveja, desse feitiço chegando aí pra você? Seu corpo tá mole, você não consegue levantar, você quer viver prostrado, prostrada Tem adoecido Foram pessoas E Deus vai começar a trazer pessoas aí Ou uma única pessoa na tua mente, você sabe quem é seu inimigo, a sua inimiga declarada Só que Deus contemplou E eu vejo uma mão furada, que é a mão de Jesus Cristo de Nazaré Pegando essa borracha e essa pessoa e essas pessoas E lançando por terra, porque se colocaram nos seus caminhos Ele manda dizer, tá caindo por terra hoje Todo mal, todo feitiço, todo encantamento, toda bruxaria Todo olho grande, toda inveja, jejum contrário, oração contrária, propósito contrário Está tudo caindo por terra hoje Eu te levanto hoje, eu te renovo hoje E eu sou providência hoje pra tua história, pra tua vida Se levanta, vaso Porque Deus me trouxe aqui pra te dizer Tentaram apagar, tentaram perseguir, tentaram enterrar você e os teus sonhos Mas quem eu chamei, quem eu levantei nessa terra É mais que vitorioso, é mais que vitoriosa E tudo que eu permito que pegue, tudo que eu permito que passe tem um propósito É pra fortalecer você, é pra te enraizar Estou chegando hoje, jogando por terra o mal na tua vida E te levantando, te erguendo, porque tem coisa nova chegando E tudo que eu escrevi pra falar, mas tu as mãos, abra as mãos aí, ó Receba, porque vai acontecer, vai concretizar o nome de Jesus